Pedro troca musicalmente falando Olha, eu tenho os meus parceiros de sempre, que todo mundo já sabe, que são os caras que eu gravo E são essas pessoas que normalmente eu bato bola, eu... Nos dois sentidos, né? Jogo bola e bato bola musicalmente falando E... que é o Jair, o Jorge Versilo, o Daniel Carvamagno Esses os mais frequentes, assim Mas é muito curioso, toda vez que eu ouço um disco que me dá uns talos E eu falo, pô, esse negócio é legal Eu corro atrás pra descobrir quem é Corro atrás do artista ou de alguém que trabalha com aquela pessoa Pra tentar vender um pouco daquela fonte lá Pra poder ver se estreita o relacionamento Alguma coisa aconteceu isso com o Diego Saldani Eu acabei gravando duas músicas e eu conheci o trabalho dele Na gravação do disco do Roupa Nova Aliás, outra coisa que ela foi rei, como o Diabo na Cruz, eu jamais poderia ter gravado com Roupa Nova Nunca consegui entender o negócio desse Mas tudo bem, né? Outra premissa de crítico, né? Que acha que você faz MPV, você não pode tocar a famoçada do rock Você não pode tocar a famoçada do samba, o pessoal do popular não pode se misturar Eu, pelo menos, não enxergo assim Nunca enxerguei assim Aprendi em casa que não é assim que as coisas funcionam E se eu tivesse pensado como eles, não tinha descoberto o Diego Saldani Não tinha gravado duas músicas, que são as duas músicas mais pedidas no show Foi o Demônio Saldani Foi o Demônio Saldani que ele deu uma relação meio... ...compréstica com a crítica, não é verdade? Não, não, eles é que tem uma relação complexa comigo Eu sempre atendo o telefone feliz da vida Já chegou a ter uma discussão um pouco mais profunda com algum crítico? Já, eu liguei o gravador e tudo Não... É... Eu só queria falar da Maria Rita Eu tô te entendendo, eu tô ensaiando, você me tirou do ensaio com a duas horas com você Você me fez uma pergunta sobre o disco, eu tô te entendendo Não, eu liguei, eles falaram É, o meu editor, você liga pro seu editor e marca uma entrevista com a Maria Rita, não comigo Você quer ouvir o que? Você quer ouvir o que eu acho do disco dela? Eu já contei pra ela, eu vou contar pra você Contei quando ela quiser saber alguma coisa na minha boca, você pode dizer que eu ligo pra ela Não vai ser por você que ela me ouviu Eu não faço parte dessa turma que fica botando lenda na fogueira Uma lenda fogueira Nem tem que ser por aí, não Olha, seu destino é uma coisa musical, é um processo que... Até brinquei com a Maria Rita aqui, a gente disse que tá aqui Que, evidente, se eu tivesse, é... se eu tivesse na arte de filha do Marcelo de Assis Que derrava ali pro espectro A minha vida ia ser um pouco mais fácil que eu fosse escrever, tá certo? Mas você precisa de talento, senão a coisa não rola, né? E coragem E coragem Se você não fosse músico, seria o que da vida? Triste Aplausos 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 É um negócio fora do sério Agora A sensação real Lá em casa Eu, quietinho, quando recebi a indicação Foi de... realização Agora Não estaria mentindo se você não é a primeira pessoa que me pergunta oficialmente sobre o assunto Esse é o tipo de... 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 de peso que o Grammy tem no Brasil Enquanto Na América Latina, tirando o Brasil Que é engraçado que o Brasil faz força pra não fazer parte da América Latina Ele quer ser uma outra coisa Enquanto na América Latina Você receber uma indicação ao Grammy Praticamente Vira A carreira do artista de ponta cabeça Você ser indicado Se ganhar, então, esquece Mas você ser indicado ao Grammy Vira O cara sai Do nada A ser alguém Literalmente Quando ele recebe uma indicação ao Grammy Quando você vai a qualquer lugar do mundo e fala Eu tenho uma indicação ao Grammy O cara para tudo que ele está fazendo e fala É sério? Aqui, me perguntar se é o Grêmio Porque não explicam, entendeu? Você não vê ninguém cobrindo o Grammy direito Explicando a importância da academia Como é que é, como é que não é Como é que funciona É A lista De artistas Que são inscritos Pra você votar Eu não estou brincando É uma lista do tamanho das páginas amarelas É um negócio assim, cara É gigantesco Todo mundo lê um por um E preenche num formulário O cinco que você acha que tem que ser indicado E aí depois essa triagem que é feita Que saem os primeiros cinco indicados Que vão pro final Então, quer dizer, você está numa lista Enorme Você sair com um dos cinco indicados É fenomenal Entendeu? Mas, infelizmente A parte que cabe ao Brasil É muito mal feita É tão mal feita Que nós não fazemos parte da festa principal Nós fazemos parte É como no Oscar No Oscar No Oscar tem aquela festa linda maravilhosa Mas aí tem de editor De cenografia De não sei o que Que acontece com a tarde Que passa só quem recebeu A pregação do grande brasileiro Acontece nesse horário É de tarde Junto com a parte técnica Não tem plateia É uma câmera aberta com a pessoa lendo Quem ganhou e quem não ganhou Não tem plateia Não tem glamour Não tem porcaria Por quê? Porque esse é o papel Que o Brasil se disponha A se mostrar lá fora As pessoas que cuidam da música brasileira Se expõem assim lá fora Não tem representatividade nenhuma Então, o que acontece? Um prêmio que é pra ser A redenção de qualquer artista Fica insosto Ele fica sem graça Quer dizer, mesmo quando você ganha Você ganha esta prêmio por ensinar A sua televisão em boa Segue a vida Porque não muda em absolutamente nada A não ser pro seu ego Não ser pro seu dia-a-dia Você fala Legal Mais um prêmio Vamos embora Segue Um dia três Você tem alguma coisa imensa Não que você tem Nossa, um monte Vou organizar todas as áreas Para onde eu vou Essa fase que eu estou agora É absolutamente atordoante Para qualquer artista Você está Você está terminando o ciclo de um disco Querendo começar o próximo Fica um Gente, tem uma hora que você não consegue Eu não consigo dormir direito De tanta ideia Que vem na cabeça Mas lógico Que Como tudo Eu preciso esperar Na verdade Alguma deixa Alguma coisa que vem Tem algumas coisas engatilhadas Já Pro Quero ver se até dezembro eu resolvo A princípio eu me desliguei da Universal Music Porque eu quero fazer uma coisa minha Não sei ainda Se eu vou Abrir um selo Se eu vou Para um selo Porque eu Porque eu Particularmente Eu ando meio Desgostoso Não tem muito Por que acreditar na Indústria fonográfica Brasileira Então Eu prefiro Como você falou Eu sou produtor Faço tudo ao mesmo tempo agora Então Quem sabe Abrindo a minha lojinha Eu não consigo Fazer essa diferença Que a Nelly citou De repente eu Tomando a rédea das coisas Eu indo Aonde eu sei que tem gente que gosta de mim Eu não posso fazer a diferença Porque deixar na mão dos outros não está rolando Né Como o porquinho saindo lá e usando o dono Né Eu peguei esse porquinho Estou botando em baixo Em meu braço Estou levando ele comigo E vamos ver o que vai acontecer Pedro, nós falamos Pode participar de 5 minutos O pessoal na equipe Pode te ouvir tocar e cantar né Já tivemos Olha, essa moça quer perguntar Aquela quer perguntar Mas eu te convidei de novo É, vocês veem de novo? É É Obrigada Estou obrigado Estou tímido Estou sem Ou você Estou